Passávamos para a parte que eu acho que vai ser um bocadinho mais maçadora, mas que na nossa opinião se calhar pode ser uma das coisas mais core desta expedição e vai, não tenham dúvidas disso, vai implicar que vocês dediquem muitas horas, dediquem muita energia a preparar aquilo que vai ser a vossa alimentação durante esta expedição. E os objetivos para aquilo que eu vos queria transmitir, ou aquilo que eu vos queria transmitir basicamente era esta importância da alimentação, para dar-vos aqui uma ideia, fazer uma pequena introdução de alguns conceitos ou balizar alguns conceitos e alguma nomenclatura que nós possamos utilizar daqui para a frente, acho que isso também era interessante, estarmos todos a falar a mesma língua, percebermos todos o que é que estamos a discutir depois nas nossas conversas no grupo de WhatsApp ou quando tivermos outros momentos desta natureza, percebermos quais é que são as necessidades energéticas em tracking, que são naturalmente muito distintas daquelas que nós temos no nosso dia-a-dia, e depois estabelecermos convosco as metas calóricas, ou seja, quantas calorias é que nós vamos ter que levar para esta expedição e como é que elas vão estar distribuídas por dia. E depois, começarmos aqui a perceber como é que podemos fazer, isto é o início, é só a pontinha do iceberg, que só estamos a levantar aqui o véu, perceber como é que pode ser delineada a nossa estratégia de alimentação e hoje gostava de falar convosco só daquilo que são as refeições liofilizadas, ou aquilo que podem ser as hipóteses de refeições liofilizadas. E vou-vos mostrar no final uma folhinha de Excel e uma outra ferramenta para nós começarmos a preparar isso, para começarmos a colocar isso no papel e termos consciência de o que é que isto significa, quantos quilos vão ser, quantas calorias vão ser, quantas coisas nós vamos ter que comprar para levar para esta expedição. Está bem? Ressalva, vocês investiram muito aqui, ou têm vindo a investir, quase todos já têm aquilo que nós consideramos o core do ponto de vista do equipamento, mas na nossa opinião, tão ou mais importante então, vai ser uma coisa deste género que vocês vão ter antes de partir para a expedição. Ou seja, tudo organizadinho, termos aqui a nossa estratégia de alimentação muito bem delineada. Como vos disse, gostava de falar convosco daquilo que é alguma nomenclatura do ponto de vista da alimentação. Creio que não é novidade para ninguém, se for, não há problema, vamos tentar defini-lo aqui. Nós, através da nossa alimentação, conseguimos ou utilizamos basicamente dois tipos de nutrientes, se quiserem, aquilo que são os macronutrientes e os micronutrientes. Todos já ouviram falar das gorduras, dos açúcares e das proteínas, isso tenho a certeza. Depois, os micronutrientes, para nós aqui, pelo menos nesta fase, não vão ser fundamentais. Eu acho que numa fase mais avançada da nossa estratégia de alimentação, iremos falar neles, nomeadamente na importância dos antioxidantes durante este período. Mas, neste momento, eu gostava de me divorçar convosco, da importância de, na nossa alimentação, ou na nossa estratégia de alimentação, o papel e a importância que têm estes diferentes macronutrientes. Ou seja, aquilo onde nós vamos buscar energia, onde nós vamos obter quilocalorias. Está bem? E já vamos tentar aqui perceber quais é que são os mais interessantes, quais é que têm maior densidade calórica, por exemplo, que é um termo que, a partir de agora, nós vamos começar a introduzir no nosso léxico. Sem-vos maçar do ponto de vista teórico, eu sei que é muito tarde, mas eu gostava só de vos passar esta ideia. Nós somos um animal heterotrófico, ou seja, não conseguimos produzir energia para a nossa subsistência, vamos obtê-la aos outros seres vivos que nos rodeiam. E a energia que está contida nos outros seres vivos que nos rodeiam é altamente complexa. São moléculas altamente complexas, que nós temos que degradar, 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 até as transformarmos em moléculas muito simples, que depois vamos conseguir utilizar no nosso metabolismo. E como vos mostrava há pouco, os três grandes macronutrientes são então as gorduras, os hidratos de carbono e as proteínas. E elas são relativamente distintas. As proteínas, neste caso e para o nosso contexto, do ponto de vista da obtenção de calorias, eu diria que podemos, damos-lhe um papel secundário, se quiser. As proteínas nós utilizamos no nosso metabolismo mais para a regeneração tecidual, nomeadamente do ponto de vista da massa muscular. Aquilo que é conhecido, nós estamos sempre a pensar em consumir proteínas, em consumir proteínas, e eu tenho a ideia até que associamos todos a proteína, vai para os músculos, mas isto é um processo muito mais complexo. Nós também degradamos proteínas em substâncias mais simples, que são os aminoácidos. Se vocês pensarem, por exemplo, numa parede, uma parede seria a proteína, os aminoácidos são os tijolos que constituem essa parede. E nós, muitas vezes, para regenerar o tecido muscular esquelético, precisamos só de três ou quatro tijolos que estão contidos naquela parede, para tapar os buraquinhos que possam ter ocorrido, por exemplo, da atividade de um trekking muito prolongado. Por isso, proteínas são importantes, sem dúvida, e vamos ter que ter atenção a elas, mas para a nossa estratégia de alimentação, nós vamos nos focar muito naquilo que são os hidratos de carbono e as gorduras, e já vão perceber porquê. Porque as gorduras têm nenhuma alta densidade calórica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes macronutrientes não são todos iguais, e nós, o que vamos fazer ao degradar estes macronutrientes, basicamente, é obter a energia química que está guardada neles. Nós obtemos energia química dos alimentos, para depois a utilizarmos no nosso metabolismo, e para utilizarmos, por exemplo, como energia mecânica na nossa locomoção, que é aquilo que nós vamos fazer durante muitas horas. Mas vamos ter a transformar energia química em energia mecânica. E ao nosso organismo não interessa muito, na verdade, se nós estamos a utilizar gorduras ou se estamos a utilizar hidratos de carbono. Porque nós só funcionamos, é como se o vosso carro só funcionasse com gasolina 98 ou gasolina 95. Nós só funcionamos com uma molécula que se chama ATP, que é esta molécula super complexa que está aqui desenhada, mas que basicamente nós quebramos esta molécula e existe uma reação de alta libertação de energia, e é basicamente a partir disto que nós conseguimos, então, depois desencadear todos os outros processos. Qual é a grande diferença? É que nós, num hidrato de carbono ou numa gordura, ou melhor, nos açúcares, na glicose ou nos ácidos gordos, porque, mais uma vez, nós não consumimos diretamente lípidos na hidratos de carbono, nós degradamos-nos, degradamos-nos, e isto é um processo complexo e que acarreta gasto de energia. É algo que vocês também convém que tenham noção, não é? Nós, para obtermos energia, primeiro vamos ter que fazer um investimento. Investimos uma energia significativa a degradar os alimentos, como vocês sabem, a digeri-los e a obter, então, este ATP, e primeiro a simplificá-lo em ácidos gordos e em glicose, e depois, mais à frente, em obter ATP. Qual é a grande diferença? É que nós conseguimos obter uma quantidade muito menor de ATP da glicose do que dos ácidos gordos. É exponencialmente maior a quantidade de ATP que nós conseguimos obter das gorduras. Qual é o problema? É que o processo químico para esta obtenção através das gorduras é muito mais moroso, demora mais tempo, são muito mais reações químicas que ocorrem neste processo. Isto, para nós, não vai ser uma grande desvantagem, porque nós vamos estar a fazer uma atividade que é uma atividade de longa duração, mas de baixa intensidade, eu diria, baixa-média intensidade. Se nós estivéssemos a fazer um exercício de alta intensidade, aqui este processo de obtenção de energia através da glicose era muito significativo. Para nós, nós podemos focar muito a nossa atenção e a nossa estratégia naquilo que é a obtenção de energia através das gorduras. Nunca, e até uma recomendação para vocês, nunca poderá ser só através das gorduras, porque existem inclusive alguns tecidos musculares que só funcionam ou funcionam em grande maioria ou com grande preferência para aquilo que são os açúcares. E um exemplo é o nosso sistema nervoso, que se alimenta de hidratos de carbono fundamentalmente. Tem estratégias de, se quiserem, de emergência para se tivermos um pico, uma quebra dos níveis de açúcar muito significativos, mas é muito importante nós mantermos níveis de glicemia sanguínea sempre adequados. Eu já vi muitas pessoas em hipoglicemia e acreditem que não é nada, não é uma coisa bonita de se ver, é como se víssemos o motor a desligar completamente, até que pode mesmo ir abaixo. Por isso, numa situação destas, até é preciso atuar com muita rapidez. Mas esta explicação teórica é para vos levar aqui, que é, do ponto de vista da obtenção de calorias, proteínas, não vamos pôr muito foco, vamos tentar pôr o nosso foco naquilo que são as gorduras. Vão perceber que vai ser relativamente difícil, porque grande parte dos alimentos que nós vamos ter à disposição para levar para este tipo de coisas, tem por norma uma grande quantidade, e em porcentagem uma grande quantidade, e em gramas também, de hidratos de carbono. Por isso, vamos ter que jogar aqui, vamos ter que conhecer estas coisas, vamos ter que ir um bocadinho ao pormenor. E era o ponto seguinte que eu queria ver convosco, era como é que nós podemos ir ao pormenor para perceber, porque isto, em última análise, vai significar, quanto mais nós conseguirmos pender para este lado, menos peso nós vamos ter na nossa mochila. Por isso vai ser este equilíbrio que nós vamos tentar conseguir, que é alimentos com grande quantidade de energia química e que tenham o menor peso possível. Está bem? E o Beleza fez aqui, desculpa só uma coisa, só para dar aqui um aspecto prático. O Beleza falou aqui da nossa necessidade de hidratos de carbono para manter a hidroecemia, mas vocês vão ver uma coisa que é, e os hidratos de carbono estão em todo lado. É assustador. Ou seja, daquele quadro, o que vocês devem reter na cabeça é, fiquem obcecados com gordura. Porque os hidratos de carbono, vocês vão levá-los de certeza. Por isso, é começarem a ficar obcecados com gordura. Por exemplo, levar óleo de abacate ou óleo de azeite é uma excelente estratégia. O óleo de abacate tem 800 kilocalorias por cada 100 gramas. Isto é um campeão. Estamos atrás. Estamos atrás. Já vai lá depois. Pronto, pronto. Está sem dizer-se, mas. Está sem dizer-se, mas. Mas o resumo daquele quadro é, não se preocupem tanto com os hidratos, porque eles vão lá aparecer de certeza, comecem a ficar obcecados com a gordura. É isso. Até porque nós temos a noção, que nos foi incutida ao longo do tempo, para que as gorduras podem ser prejudiciais. Como sabem, hoje há pessoas a pensar de outra forma, há correntes, há alguma evidência científica a apontar nesse sentido. Mas, apesar de tudo, como eu tinha aqui num slide mais à frente, as recomendações das organizações internacionais ainda apontam para um grande consumo de hidratos de carbono. Mas já voltamos a isso. Eu queria só mostrar-vos aqui o que é que eu estava a dizer pode significar. E se vocês olharem para as quilocalorias, e agora uma ressalva só, também para afinarmos um bocadinho numa encletura, o que vocês vão ver a partir de agora vai ser sempre esta unidade, as quilocalorias. Quando começarem a consultar rótulos, quando começarem a consultar tabelas, vão começar a olhar para esta unidade. Não é nós, no nosso dia-a-dia, utilizamos calorias. Podem ver, por exemplo, escrito até calorias com C maiúsculo, que é algo que não está, que não é aceito na comunidade internacional, e não está no sistema, no sistema de unidades internacional, mas que se usa e que aparece muito na internet. Mas nós ao fazê-lo estamos mil por cento errado. Ou seja, uma quilocaloria são mil calorias. E criou-se esta unidade, porque senão estávamos aqui a trabalhar com números extremamente altos. Por isso, nós a partir de agora vamos trabalhar em quilocalorias. E se vocês olharem para estes três macronutrientes que estivemos a falar até agora, percebem desde logo que, sendo as quilocalorias uma unidade de energia, não é? Os lípidos têm mais do dobro das quilocalorias que têm uma proteína ou um hidrato de carbono. Por isso, isto reforça o que o Tiago estava a dizer. Se nós queremos ser eficientes, queremos ir mais leves, pois vamos ter que olhar para aqui. Opa! Há espaço sempre para a garrafinha do whisky. Isso há, porque já percebemos. Essa parte eu gostei. Pode ser até uma estratégia mais interessante do que as proteínas ou os hidratos de carbono. É o vinho em pó. O vinho em pó. O vinho em pó. Podemos afinar um bocadinho por aí. Já percebemos que o local whisky às vezes tem uma densidade calórica interessante. Mas pronto. Agora que vocês viram estes pontos, ia só relembrar-vos daquilo que são as recomendações de consumo para o nosso dia-a-dia, para a população em geral, adulta, saudável. Há uma diferença aqui entre homens e mulheres, que tem muito a ver com a constituição corporal e com a massa muscular, que em média homens e mulheres têm uma diferença significativa, por isso as recomendações são um bocadinho mais altas para os homens do que para as mulheres. E muitas vezes até, quando vocês agora começarem a consultar os rótulos dos alimentos com mais atenção, vão perceber lá um valor que é o VDR, ou o DR, que é a dose diária recomendada, e ela aparece-vos em percentagem, tipo, este tem 20 gramas de hidrato de carbono, que corresponde a X% da VDR, ou seja, destes corresponde a X% destas calorias totais que nós devemos consumir num dia. E eu mostrava-vos então que, partindo desse princípio das 2.000 quilocalorias, por exemplo, depois as organizações internacionais têm estabelecido uma série de... ou têm estabelecido recomendações para o consumo de hidratos, de proteínas e de gorduras, que nós vamos esquecer, está bem? E era esta uma das ideias principais. Nós não nos vamos agarrar a isto, até porque estamos aqui, num período das nossas vidas relativamente curto, por isso estas questões da saúde e da prevenção dos fatores de risco, podemos deixá-las de parte durante estes 10 dias, a bem da eficiência que conseguimos vir a ter na nossa expedição, e era isso que eu queria acordar convosco desde já. Eu sei que alguns de vocês, inclusive, têm muita preocupação com a alimentação e com o equilíbrio da mesma, mas temos que fazer aqui algumas concessões e não quero dizer que não possamos continuar a alimentar-nos de forma saudável e variada e por aí fora, mas se vocês alinharem muito com aquilo que são as recomendações da OMS, por exemplo, vão ter que esquecer um bocadinho isso durante estes dias. Porquê? Porque nós vamos ter que aumentar o nosso consumo de calorias significativamente. e a nossa recomendação, nós estivemos a fazer alguns cálculos e nos dias, por exemplo, um valor standard, um homem com 70 quilos a carregar 20 quilos, uma mochila com 20 quilos, consome em média 3.500 a 4.000 calorias. Uma mulher e eventualmente um bocadinho menos. Nós podemos, e é algo que se faz no trekking em geral e quem faz trekking de grandes distâncias, assumir aqui que podemos ter um déficit calórico durante estes dias, mas que não pode ser muito significativo. Por isso nós estabelecemos e aconselhamos, melhor dizendo, que vocês tentem ter um consumo calórico de 3.000 a 3.500 quilos por dia. Isto é um intervalo, lá está, para termos aqui alguma margem. Há um dia que pode ser 2.800, extraordinariamente, sim. mas convém nós estarmos aqui. Porque nós entrarmos em déficit calórico durante dias sucessivos, isto vai ter um impacto muito, muito, muito significativo naquilo que é a vossa performance, o vosso bom humor, a vossa disposição para continuar a caminhar, a vossa energia, se quiserem. A partir daqui, foco naquilo que são as 3.500 quilocalorias. Malta, reforçar aqui um dado, que é, estas 3.000 quilocalorias por dia é tão importante como o rating de vosso saco-cama. Vocês estão proibidos de estar abaixo disto por dia. É tão importante como o rating de saco-cama. Ok? É mesmo importante que isto à alimentação, e vou-as a dar aqui um enquadramento científico bastante bom, mas é muito importante que você ganhe a consciência do lado prático. vocês não podem aparecer lá com uma alimentação que esteja abaixo das 3.000 quilocalorias por dia. Ok? Que isto fique muito bem claro. É tão importante como as botas de alta montanha ou como o saco-cama. Vocês, abaixo das 3.000 quilocalorias, a hipótese de cracharem é muito grande. E vocês não podem aparecer lá, nem vão aparecer lá, porque nós vamos criar aqui para controlar isso, está bem? Com o vosso monitor de cordada e eu vou também ter atenção a isso. Ainda bem que és tu o meu monitor de cordada. Pronto, já está, só um enche de teatro, já não são dois. Então, como é que nós chegamos a isto que o nosso chefe de expedição, o Tiago, não nos deixem para lá com menos de 3.000, 3.500? Temos que basicamente usar aqui uma solução que eu já fui falando, que é procurar alimentos de alta densidade calórica que por conseguindo tenham menos peso. Pronto, basicamente é isso, porque senão nós para se calhar se estivéssemos a utilizar uma estratégia que utilizamos no dia-a-dia íamos acabar com 20 quilos só de comida. E isso é que não pode ser, porque senão nem a caixa ajudava. Algumas orientações, guidelines para chegarmos aqui. É começarmos a olhar para os nossos alimentos e percebermos se eles são pesados, se são leves, se são super leves. e olhando para aqui a relação que eles têm ou melhor, quantas calorias é que eles nos dão por 100 gramas. Começa aqui o desafio, olharmos para os alimentos e percebermos quantas calorias é que eles nos dão por 100 gramas. Porque nos rótulos, e isto também está feito até para ser mais straightforward para nós, nos rótulos pelo menos a nível europeu, temos sempre a indicação por dose e por 100 gramas. Quando vocês começarem a olhar para os rótulos vão perceber isso. Em raras exceções não terá isso, mas tem sempre por 100 gramas e por dose, ou seja, por dose pode ser a embalagem toda por si só ou se quiserem, por exemplo, uma barra de chocolate pode ser um ou dois quadradinhos. Normalmente está lá definido o que é que é uma dose. Nas barras energéticas, por exemplo, que é algo que nós eu acho que vamos utilizar bastante, por dose é uma barra. Eu diria 99% das situações. Para vos dar guidelines mais específicos também, não só daquilo que são as quilocalorias, mas também o peso. Nós, quando começamos a fazer as nossas contas, apontamos aqui para esta margem de 800 a 1200 gramas por dia. Ou seja, 800 gramas a 1,2 kg. E vamos não tentar ir para as 1200. Está bem? Vamos tentar não ultrapassar o quilo, porque senão se vocês meterem aqui 1200 durante estes 10 ou 12 dias, porque não se esqueçam que temos dois dias de backup e é preciso ter comida para eles também, se os tivermos que utilizar. Mas, referências. Temos que começar a trabalhar com referências e depois vamos afinando. 800 a 1200 gramas por dia no máximo para a alimentação. E agora? Tenho a certeza que isto é super abstrato. Tudo isto que eu fui para aqui dizendo é abstrato, é como é que nós vamos chegar lá. E a forma como vamos chegar lá, inspirando-nos naquilo que são pessoas que fazem isto há muito tempo e que ficaram muitos milhares de horas a fazer coisas desta natureza, eu trago-vos aqui uma adaptação de uma tabela de um canal que é bastante conhecido até no YouTube, mas uma adaptação e uma tabela que nós criamos para começarmos a perceber que alimentos é que têm densidade calórica interessante e quanto é que eles pesam. Pronto. Vamos começar aqui, vou começar por mostrar rapidamente o documento onde nós vamos começar a trabalhar. e eu gostava mesmo que vocês a partir de agora começassem a trabalhar nisto e começassem a criar uma estratégia porque o que nós queremos, o que eu gostava convosco, já tem aqui os vossos nomes inclusive, meu Deus. Que medo! Já tem aqui os vossos nomes, por isso vocês vão ter uma filhinha para trabalhar. Dá para pôr rabanete ou não? E cenoura? Dá para pôr rabanete e cenoura ou não? Dá para pôr isso. Tem que dizer que estou muito cortadinho. Vamos chegar a isso. Mas reparem, o que nós gostávamos o que eu gostava de ficar com o rosto ao final era termos Aquele canivete pequenino assim tudo cortadinho e tudo organizadinho por cores Pá, podes pôr uma foto até o lado Degrader de cores Muito bom! O que nós precisamos é de um plano alimentar preciso porque senão não vamos conseguir chegar a estes objetivos. Por isso, por dia vocês vão ter que pensar o que é que vão comer pelo menos em sete refeições. E não é só pensar é fazer cálculos. Nós vamos chegar ao final tendo aqui muito bem descrito aquilo que vamos comer em diferentes momentos do dia quanto é que cada uma destas refeições vai pesar quanto é que ela vai pesar no total e quantas calorias é que nós conseguimos obter a partir deste dia da alimentação. Pois se vocês vierem pôr ao fim fazemos uma soma de quanto é que vai ser o peso total da alimentação quantas calorias é que nós vamos gastar e depois podemos aqui inclusive podemos pôr o Excel a trabalhar para nós e a dizer-nos quantas barras é que nós vamos ter que comprar quantos pacotes de comida aliofilizada daquele sabor é que nós vamos ter que comprar e depois é só ir lá às lojas online e mandar vir aquilo tudo direitinho. Mas eu gostava vocês já perceberam onde é que nós temos que chegar e temos que chegar aqui ter 12 dias de alimentação muito bem discriminada e eu tenho aqui dois exemplos para vos mostrar como é que as coisas podem funcionar bem ou mal e essa era a ideia mas para chegarmos aqui vamos ter que investigar vamos ter que dedicar muitas horas e para isso nós temos aqui duas folhas que eu diria que são as nossas base de dados desta expedição que estão distribuídas basicamente por refeições liofilizadas que é aquilo que nós tínhamos para ver hoje com um bocadinho mais de detalhe e snacks mas se quiserem podemos olhar aqui para os snacks muito rapidamente nos snacks eu acho que podíamos incluir tudo o que não são comidas liofilizadas tudo aquilo que nós vamos comendo ao longo do dia mas que não entram aqui na categoria das comidas liofilizadas e se vocês olharem a organização é esta é percebermos a marca que vamos comprar ou não por exemplo se nós vamos comprar frutos secos a bolsa não tem marca pronto não precisam de pôr aqui nada depois o sabor ou seja a caracterização do alimento e temos também uma categoria se é um fruto gordo se é uma barra se é um cereal se é pão vamos construindo isto tudo por isso o que eu vos desafiava a partir de agora era quando começarem a pensar o que é que eu gostava de levar o que é que pode ser um alimento interessante era começarem a colocar isto aqui colocam esta informação quanto é que ele pesa quanto é que pesa esta barra pesa 50 gramas no rótulo diz lá que ela me vai dar 150 kilocalorias e depois diz sempre isto em todas que é mais a título de curiosidade mas que eu acho que é importante termos uma noção disto quantas gramas de gordura tem quantas gramas de hidratos de carbono e quantas de proteína e depois o Excel faz a conta automaticamente já está formatado para isso vai-vos dizer e até vai colocar umas corzinhas para percebermos qual é a densidade calórica se é muito ou se é pouca e vocês têm aqui os valores de referência se a densidade calórica for abaixo de 400 kilocalorias por 100 gramas pá não é provavelmente a melhor a melhor estratégia ou pelo menos não é aquela que nos vai permitir poupar muito peso podemos levá-la sim mas não podemos a nossa estratégia de alimentação não pode estar baseada em alimentos aqui a branco e se for assim vamos ter muito muito peso no final de cada dia muitíssimo peso no final da expedição é o que vocês numa primeira análise podem começar por olhar para aqui para ter uma noção onde é que os alimentos ficam e depois já podemos ver isto mais à frente com promenor noutras tabelas que já fizeram o trabalho todo por nós mas é desafio-vos a começar a construir e começarmos a construir em comunidade esta base esta base de dados que basicamente está dividida entre aquilo que são os snacks e depois as comidas leofilizadas Malta só que um apontamento que é eu pus um vídeo no grupo whatsapp num segmento de uma estratégia de alimentação para uma viagem de bikepacking na Islândia e aquele segmento que eu vos peço que depois vejam dá-vos aqui o mindset em que vocês têm que entrar e vocês vão ver que ele cria muitas receitas muitas refeições com misturas de ingredientes e vão ver que há ali padrões até na alimentação porque qual é aqui a parte mais crítica da alimentação enquanto que nas botas nós conseguimos dizer preto e branco na alimentação a gente não nos pode dizer o que é que vocês devem comer porque há aqui um aspecto que vai para além que vai para além da energia que é quem é que está disposto a comer aveia todas as manhãs ou quem é que não está disposto a isso quem é que está disposto a barrer isto tudo a leite a azeite de abacate ou não por isso vocês vão ter que tomar decisões mediante o vosso gosto que é importante porque a diversidade alimentar é também muito importante ou seja esta tabela e estes valores são da vossa responsabilidade nós vamos apoiar e vamos ajudar e monitorizar mas vocês vão ter que tomar decisões pronto mediante aquilo que vocês sentem que é também o vosso gosto alimentar por isso é que eu dizia que era muito importante vocês um terem consciência destes conceitos base que são simples terem estes valores na cabeça começarem a ler rótulos e começarem a experimentar em casa e a fazer refeições em casa como se estivessem a fazê-las a fazê-las em montanha mas com menos gordura de preferência se não opa isso estava toda uma conversa porque a gordura tem uma computação muito negativa e nós enxercámos-nos de hidratos de carbono e achámos que a gordura é que nos faz mal mas deixámos isso para uma tertúlia ali com o seu doutor opá mas eu acho mesmo muito importante vocês começarem a experimentar opá não vão e eu digo-vos eu aprendi isto por meu erro uma vez numa travessia também para aí 12 dias decidi que era muito interessante levar leite em pó de cabra e fiz os pequenos avossos todos com leite em pó de cabra quando comi o primeiro despejei os outros todos com leite em pó de cabra e o rio não é nada é ótimo e leite de égua é tão bom pronto malta experimentem a comida em casa ok e isto a alimentação é tão ou mais importante do que se há camas e botas o Tiago estava a dizer isto e é fundamental e eu acho que podíamos nos focar também até na comida leofilizada vocês não convém nada tal como não convém nada chegar à expedição com umas botas novas que nunca tenham entrado nos pés não convém nada nós chegarmos lá e não fazemos ideia nenhuma a que é que sabe a que é que sabe a nossa comida a textura que tem e depois percebemos é pá eu vou ter que comer isto durante 10 dias se calhar não vou aguentar e começamos logo a estressar é pá daqui a 5 dias eu ainda vou estar a comer isto apesar de vocês terem muita fome que vão ter e pronto e a fome é o melhor tempero nós já sabemos mas não podemos ir por aí por isso comida leofilizada era importante que vocês testassem algumas antes de de levar antes de selecionarem aquilo que querem ter na vossa estratégia de alimentação e é importante desde logo até para cumprirmos estes requisitos vocês olharem para aquilo que são as quilocalorias por embalagem por refeição por dose e perceberem que há aqui ofertas muito muito distintas as coisas estão divididas mais uma vez divididas por categoria temos sopa temos uma refeição core e depois podemos ter também os pequenos almoços mas nas refeições core por exemplo convém nós começarmos a olhar para refeições que tenham pelo menos 800 kilocalorias de 800 a 1000 1000 é aqui é fundamental para depois conseguirmos ter a mochila a mochila mais leve por isso aquelas ofertas corriqueiras que nós vemos eu por exemplo coloquei aqui coloquei aqui coisas da Decathlon que têm uma densidade calórica muito baixa comparativamente a outras ou seja nós de facto vamos ter que meter outra mudança vamos ter que começar a pesquisar a sério porque até na comida heliofilizada nós não podemos ficar pelo básico porque senão não vamos conseguir baixar o peso da alimentação na nossa mochila vamos dar um exemplo muito concreto os jantares da Lyofood são muito pouco calóricos os jantares da Lyofood são muito saborosos e isso é importante e sabemos que são confeccionados de uma forma muito interessante os alimentos são interessantes mas estão neste nível aqui da Decathlon 500 600 600 não passam disto por isso se vocês para chegarem às 1000 que é assim um standard para um jantar tinham que levar duas da Lyofood por isso vamos começar a pesquisar noutros locais eu vou-vos dar aqui uns links para o fazerem e aquilo que vos possa parecer interessante vão colocando aqui na nossa base de dados está bem? para depois então chegarmos à estratégia de alimentação de cada um mas antes de passarmos aos sítios onde podemos comprar isto e eu gostava só para terminar eu sei que isto está a ser amassador mas vou-vos continuar a amassar a partir de agora com isto nós como dizia o Tiago nós não precisamos de comprar só coisas feitas não é? não precisamos desculpa lá ou regressa só atrás ali à parte dos lafelizados porque há aqui há aqui uma ideia já muito concreta que nós podemos dar que é uma receita um jantar de mil quilocalorias é obrigatório ponto final parágrafo jantar jantar não estás a referir a refeição não é? jantar sim refeição jantar ou seja vais comer ao jantar sim o lafelizado do jantar ponto vocês nós depois tem aqui um site onde se compra lafelizados esse site tem um filtro por quilocalorias opa e vocês para comprar os votos de jantares todos só compram o que tiver mil quilocalorias pronto assunto arrumado é fazer filtro e fazer comprar é muito importante pode escolher o sabor pode escolher o sabor opa e há uma oferta por isso não é assim não é dramático outra boa estratégia é ter uma sopa a todos os jantares para além da refeição principal do liofilizado da refeição sim e aqui podem-se dar algumas liberdades mas também era interessante que fosse altamente calórico e outro é um pequeno almoço liofilizado ou não mas também de 800 kilocalorias ou seja basicamente vocês têm três refeições que vão ser a vossa âncora da alimentação que é o pequeno almoço jantar e uma sopa essas três existe oferta nós já testamos já vimos existe muita oferta muitos sabores e aqui é importante aquilo que o Duas não um jantar malta da hora do jantar da refeição do jantar à noite têm um liofilizado que é uma refeição e têm uma sopa faz tudo parte do jantar sim é isso por exemplo vai jantar e ceia se quiseres um bocadinho mais tarde mas pronto é tudo comida à noite acho que é um à noite às seis da tarde vá à noite comes uma refeição liofilizada com mil quilocalorias e uma sopa e na sopa tentem ser também o mais densamente calóricos possível ao pequeno almoço exatamente igual que é um pequeno almoço liofilizado acima de 800 quilocalorias quilocalorias então e o resto do dia é para fingir depois falamos sobre isso se vocês fizerem isto que o Tiago está a dizer já está meio caminho andado para as 3 mil quilocalorias depois é muito mais fácil gerir o resto que vem para a frente vai ser exigente na mesma vamos perceber porque se só comermos barritas do continente precisamos de levar imensas por isso vamos ter que começar a olhar para as coisas com promenor para quem vai à Grunlândia é que já está a aprender tudo e depois na Grunlândia é só replicar é só fazer copy-paste mas eu ia terminar antes de passarmos para os sites para vos mostrar algo que eu acho que é interessante e alguns de vocês pelo menos têm a certeza que vão gostar de explorar isto que é não temos só coisas embaladas e rotuladas muito bem feitas e eu acho que era bom nós fazermos coisas que gostamos fazermos sandes se quiserem vai ser propriamente uma sande mas pronto termos ali um almoço com um bocadinho de pão que pode ser uma tortilha e perceber o que é que isso representa o que é que esse almoço representa em termos de quilocalorias ou então um snack para o meio da manhã que é uma mistura de frutos secos e eu vou comprar um quilo de cada um destes e depois não faço muita ideia porque até pode nem ter rótulo qual é a densidade calórica quantas quilocalorias pode ter e depois isto é mais acessório os macronutrientes como é que nós podemos fazer e ter acesso a esta informação está tudo feito por nós que é a vantagem de vivermos nestes dias é que está tudo mais do que feito inclusive em Portugal eu diria que está bem feito o Instituto Ricardo Jorge tem uma tabela super interessante onde vocês podem ver tudo sobre os alimentos e se vocês vierem por exemplo aqui às frutas e derivadas e aos frutos gordos vocês podem selecionar aqueles que mais gostam e perceber como é que eles são do ponto de vista vou meter aqui coisas à sorte vou meter estes três e vou dizer aqui a esta ferramenta para desculpem lá que eu estou a ver muitas coisas à frente para me comparar estes três alimentos falha sempre nas ah tem que o adicionar desculpem lá então selecionam como eu fiz e depois adicionar para comparação e depois pedem aqui esta ferramenta para vos comparar as coisas e ele vai vos mostrar vai-vos dar esta informação toda e muito mais do que nós temos na nossa tabela vai-vos dizer quantas kilocalorias é que a castanha tem por 100 gramas isto é sempre por 100 gramas vai-vos dizer quantos quantas gorduras tem em gramas quantos hidratos de carbono e depois vai ao promenor das gorduras as saturadas as intersaturadas os açúcares se vocês forem obstinados por isto tenham aqui a informação toda mas para o nosso cálculo é importante perceber quantas kilocalorias têm por 100 gramas se vocês quiserem começar a fazer estes mixes de comida e a informação não estiver disponível nos rótulos vocês podem vir consultá-la consultá-la aqui isto é uma ferramenta muito interessante e depois só têm que a colocar naquilo que são os combos isto dá um bocadinho mais de trabalho a explicar não sei se vocês ainda estão com paciência para me ouvir mas a informação que está lá naquela na tabela do Instituto Ricardo Jorge é sempre por 100 gramas ok e vocês copiam podem vir vão lá copiam e fazem paste aqui nestas nestas células diz inserir referência por 100 gramas é só inserir aqui e depois dizem assim opá eu quero eu vou colocar no meu trail mix só 5 gramas ou vou fazer um grande e vou colocar 2 kg não interessa colocam aqui em gramas e ele vai vos dizer para a quantidade que vocês colocarem quantas kilocalorias têm e quantos macronutrientes têm depois só têm que vir e fazer copy paste que é a coisa mais fácil do mundo fazem copy paste e colam aqui pronto e ele faz as contas todas direitinhas diz-vos logo se eu adicionar mais isto vou ter x kilocalorias por 25 gramas isto dá para fazer com os frutos secos que é o exemplo que eu fiz cá mas dá para fazer com tudo que vocês queriam fazer do ponto de vista dos mix para a Patrícia fazer com as cenouras também para a Patrícia fazer com as cenouras perceber se as coisas de uma cor têm mais calorias nós conseguimos ir a esse promenor todo mas há uma coisa que eu estou a brincar com as cores mas vou-vos mostrar mesmo para terminar e texturas também não é só cor os sabores normalmente têm impacto na densidade calórica o Tiago estava a falar o coco as coisas feitas de coco normalmente são altamente calóricas têm uma densidade calórica elevada Malta como é que vocês podem desmontar um bocado este bicho pode parecer-se um bocado gigante e abstrato é simples que é então já têm indicações para pequeno almoço jantar e ceia que é a sopa certo? por isso já têm aqui três refeições quer dizer que durante o dia devem ter que consumir mais ou menos quatro Tiago vamos fazer o exercício enquanto tu dizes então eu vou apagar o resto só para terem uma ideia pronto então imaginem que é vocês têm o pequeno almoço exato já está pronto e apaga também o almoço ah o almoço ok pronto por isso vocês estão a ver aqui na tabela que o Liza está a mexer pronto há um pequeno almoço há um jantar e há uma ceia que é a sopa ok está garantido isto dá 2400 quer dizer que vos está a faltar cerca de 500 600 kilocalorias ok qual é o vosso próximo passo duas barras vocês podem todos todos os dias comer duas barras ok e pronto e aí vocês já têm isso solucionado ou seja falta-vos falta-vos apenas três refeições três snacks por dia e nesses três snacks por dia é que vocês podem criar aquelas combinações ou seja é só arranjar se calhar imaginem seis seis snacks diferentes e depois ir intercalado ao longo dos dias estão a perceber não é assim tanta coisa quanto isso sim não é mas aqui há o core da comida leofilizada porque se vocês e agora venham para o exemplo de baixo se optarem por algo e eu posso apagar só para terem uma ideia quanto é que pode quanto é que isso pode representar se vocês optarem por coisas com uma densidade calórica muito baixa aquilo que estamos a falar pequeno almoço com 300 kilocalorias um jantar normal de 500 mais uma uma sopa de 167 só ficam com 1000 kilocalorias então só tem um terço daquilo que precisam por isso iam ter que investir muito mais aqui daí que a nossa recomendação seja apostar em comida leofilizada com alta densidade calórica e depois facilita-nos muito mais o trabalho porque isto está feito é só como dizia a pureza ir ao site colocar o filtro e comprar aquilo que nos parece mais interessante nunca esquecendo nunca esquecendo que a vossa meta de peso diária ronda o quilo tem que estar sempre nestes dois vetores ok e reparem no exemplo que eu fiz onde claramente atingimos aquilo que são as nossas metas ficamos até bastante abaixo ficamos com 600 gramas neste dia ou seja isto era ótimo se nós conseguíssemos fazer sempre assim não vamos conseguir e acho que nem queremos ser tão minimalistas quanto isto porque depois eu só tenho aqui barras e frutos e frutos secos e se calhar vocês vão querer ter coisas mais reconfrutantes que vos vão saber melhor e que vos vão manter animados também e eu acho que há espaço para fazer estas concessões se nós apostarmos na estratégia certa Tiago tu disseste aí uma coisa que eu não percebi precisamos de um quilo de comida por dia para atingir estas metas não ao contrário estas metas não podem é ultrapassar o quilo de comida por dia ok porque se nós se nós chegarmos a um quilo que nem é assim tão mau e já vão ver que temos que ser espertos para não termos um quilo por dia iamos carregar 12 quilos só de comida não porque aqui vamos ter menos aqueles dias ou melhor vamos carregar comida para 3 dias e depois vamos carregar comida para 10 mas no total seriam 12 quilos sem comida por isso pensem lá o que é que vão meter na mochila vocês no campo de gelo realisticamente fora as botas não é? vocês no campo de gelo realisticamente devem estar a carregar 9 quilos de alimentação Tiago há algum fato adverso que possa acontecer durante a expedição que nos impeça de fazer alguma das refeições nomeadamente as que são as refeições em que vamos usar o gás não 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 no entanto comemos dentro da tenda no limite comemos dentro da tenda mas tens de comer isto tudo no entanto os nossos cálculos de gás que nós não estamos a pôr aqui porque para vocês não interessa mas nós estamos a calcular gás um bocado como fizemos em Gredos que é para um pequeno almoço quente para um jantar quente para uma ceia quente e para uns coisinhos tipo uns cafezinhos mas repara o mau tempo pode impedir o uso do gás não? não 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 usamos dentro da tenda não há problema não te preocupes que o vais escolher ó Paulo isso eu vou de certeza nem que seja na semana de toda não nós temos que garantir que conseguimos usar usar os fogões até porque no campo de gelo nós vamos estar a usar os fogões para ter água para derreter ali a neve para ter água portanto isso tem que estar garantido mas não é um problema faz parte é fácil meus caros para terminar aqui a minha parte e para ser muito rápido gostava de terminar com exemplos objetivos para nós termos uma noção do que é que são estes alimentos com alta densidade calórica e normalmente como é que estão distribuídos você há aqui uma outra tabela que vos vou passar que é a tabela de base para aquela aplicação que eu estava a usar há pouco do 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 instituto Ricardo Jorge eles têm também uma tabela em Excel que às vezes é mais fácil para visualizarmos tudo se quisermos e se vocês vierem aqui e isto é uma tabela dinâmica e quiserem ver as quilocalorias por ordem decrescente ou seja se puserem os alimentos com maior quantidade de quilocalorias no início e depois isto vai baixando 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 isto é por 100 gramas por isso é muito objetivo para os nossos para os nossos para os nossos por standards vocês veem que com 900 quilocalorias por 100 gramas que é sim uma brutalidade estão os óleos e os azeites são as coisas com maior a aguardente estava mais acima volta lá acima a aguardente não a aguardente é mais para baixo eu não percebi passaste muito rápido a alheira a alheira também já desapareceu a aguardente vê lá volta lá acima que eu não percebi vou voltar para trás não há safrão aipo não 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 tem aguardente tinha sim eu vi está na linha 23 está ali aguardente aguardente é bom 200 kilocalorias não presta não presta é melhor é melhor bebe óleo de abacate vinho em pó ou banha de porco então óleos não sabe com vocês ou vegetais é o que tem mais é o que tem mais kilocalorias este é assim o top que tem basicamente é 100% de gordura o óleo o óleo de coco depois por aí abaixo começam a vir os azeites e essas coisas torresmos e presunto vê lá o presunto nós não nos vamos alimentar disto mas por exemplo há quem usa esta estratégia de adicionar aos mixos e até à comida leofilizada um bocado de azeite ou outro óleo qualquer para aumentar a densidade calórica ali vocês misturam um bocado não pode ser em demasia porque senão aquilo vai ser entregável mas é uma estratégia que vocês também podem pensar eu posso patrocinar uma garrafinha de azeite alentejano para todos para cada um de vós pronto tem pó azeite em pó isso era ótima ideia só mesmo para terminar se vocês antes de terem aquele trabalho todo que eu vos dizia de colocarem ali na base de dados se vierem aqui e olharem para esta tabela desta forma pá tenham aqui tudo basicamente tem aqui muita informação dos alimentos e vocês percebem que não são assim tantos aqueles que estão acima das 600 linguiça linguiça está valendo linguiça é meia dúzia deles por isso o desafio é grande não há assim tanta coisa naquilo que são os alimentos que nós podemos oh beleza envias-nos isso os links disso ou uma coisa assim mete lá o presunto se ainda não vi depois procura só o presunto o presunto está na base da alimentação vai lá em Espanha o que eu faço é mando-vos a apresentação que tem aqui fica um link da apresentação acho eu naquele documento que é mais fácil e depois lá tem os links e esta tabela como é em Excel e eu não vou passar isto para outro formato envio-vos está bem está bem oh beleza eu ia só perguntar há bocadinho é indiferente em termos de estratégia de comeres mais ou menos calorias a alguma altura do dia ou seja estamos a concentrar a concentração de calorias à noite isso é completamente indiferente em termos de rendimento olha é assim isto é muito prático acima de tudo o que nós fazemos e é algo até do ponto de vista nutricional se vocês foram a uma consulta de nutrição o que normalmente é aconselhado é pelo menos terem sete refeições por dia em que essas sete refeições estão relativamente espaçadas duas a três horas isto tem a ver por exemplo com evitar altos picos de glicemia altos picos de insulina pronto isso é um dos princípios até básicos da alimentação que mais uma vez há muita gente contesta e há pessoas que fazem outras estratégias que não vamos discutir aqui mas esta diria que são as coisas mais standard e mais conservadoras se quiserem e que para nós até faz algum sentido tendo em conta que vamos estar sempre em exercício e para conseguirmos chegar a este nível de alimentação é importante ao final do dia não sendo só prático que é prático nós fazermos a sopa e a refeição liofilizada também é um momento que como sabes nós quando paramos e quando entramos em descanso é o momento de regeneração decidual por isso ter este grande aporte proteico também é relevante não só do ponto de vista das calorias mas como dizia no início o impacto que têm as proteínas por exemplo neste momento de regeneração dos nossos tecidos por isso é importante termos aqui um boost maior para que nós conseguimos até com esta estratégia se estivéssemos aqui no nosso dia a dia se calhar não era a melhor estratégia comermos tanta coisa à noite uma densidade calórica tão elevada porque íamos armazenar isto tudo como aqui o contexto é totalmente diferente pronto acho que está adequado para vocês terem uma ideia em montanha há basicamente três formas de obter comida ou de confeccionar comida que é cozinhá-la e nós já falámos isto na oficina de travessia das massas pote e daquelas massas que nó os leofilizados que é diferente dos desidratados e os ensopados ok os cozinhados esqueçam porque senão nós consumíamos muito gás por isso não podemos cozinhar para poupar no gás por isso sobra-nos os leofilizados e os ensopados quem quiser explorar um bocado os ensopados pode fazê-lo como um complemento ao pequeno almoço ou como um complemento ao jantar agora é mesmo importante é vocês começarem a trabalhar na alimentação porquê? porque isto depois vai ter que se refletir num saquinho por dia vocês vão ter que chegar a um ponto final de preparação do vosso equipamento em que vou ter que enfiar cada dia dentro de um saco e isso vai ser religioso ou seja o vosso detalhe alimentar é muito grande como vai ser tenho aqui um saco de frutos secos e vou comendo isto enquanto existir ok por isso é que é fundamental vocês irem preparando o que é que é cada peca alimentar mais uma vez pequeno almoço leofilizado altamente calórico refeição à noite jantar altamente calórico sopa altamente calórica duas barras e agora o que mix e combinações é que vocês podem fazer aí está enquanto que sim devemos ter comida que pá que nos dá conforto mas vocês têm que ter a certeza de que as vossas calorias ali está qual é que é a minha recomendação opá é apostar nas gorduras ou seja podemos levar uma tortilha por dia e barrá-la com manteiga de amendoim ou barrá-la com com óleo de coco podemos pegar em manteiga de amendoim e adicionar ao pequeno almoço podemos pegar em óleo de abacate e adicionar à sopa podemos pegar em em castanha do Brasil e adicionar ao pequeno almoço ou seja é vocês naquela tabela e vão ver que não há assim tantos alimentos quanto isso com uma densidade calórica grande é naquela naquela tabela vocês selecionarem quais é que são os vossos os vossos melhores amigos e irem criando depois os vossos snacks à volta disto mas este conceito dos vossos snacks eu estou a bater muito nesta tecla porque isto é fundamental não podem ser escritos à toa vocês não podem levar só aquelas seguranças e depois os snacks é as barrigas do continente ou o trail mix do jumbo tenham mesmo muito cuidado com isso e eu só para reforçar isto eu fiz aqui um exemplo daquilo que pode ser um trail mix que chamei-lo trail mix nomado não sei se vocês estão aqui a ver e filo aqui nos combos e basicamente são 4 frutos secos que veem que todos são acima das 600 kilocalorias por 100 gramas se vocês tiverem atenção a isto e eu já reparei que muitos de vocês gostam de frutos secos se fizerem um trail mix desta natureza com 20 gramas conseguem logo cento e tal kilocalorias o que é um aporte muito interessante quando comparado por exemplo com aquilo que são as barras e coisas de género que aqui eu só escolhi barras altamente energéticas mas há muitas que têm metade disto têm 100 por isso os frutos secos podem ser um dos exemplos que o Tiago estava a falar o barrar as coisas com gorduras e com manteiga de amanduim por aí fora também pode ser uma estratégia que resulta de certeza e preparem-se para a repetição alimentar não tenham a expectativa de que vão arranjar 20 snacks e cada dia vai ser um menu diferente o que vocês podem fazer é tenham o snack a seguir ao pequeno almoço num dia é o A é o B é o A é o B é o A é o B e aquela linha são só duas variedades se calhar as barras vocês sabem que há um snack a meio da tarde que é sempre barras e isso está resolvido não tentem procurar um leque muito grande de variedade de alimentos senão vocês doem malucos por isso têm que abraçar bastante a repetição alimentar pronto e por fim vamos às compras e então vocês têm aqui estes são quatro a mais mas eu diria quatro sites de referência para fazermos estas compras e eu vou dar este exemplo que é fácil e isso é que funciona se vocês vierem a um site desta natureza e quiserem então comprar uma refeição aparece-vos aqui uma parafernália de coisas mas vocês podem filtrar isto não é? vêm aqui ao aporte calórico e podem filtrá-lo aqui até entre as 800 e as 1000 e pronto e a partir de agora só vos aparece refeições que tenham então este este nosso este nosso objetivo ou se quiserem algo ainda mais calórico entre as 1000 e as 1500 já a oferta desce drasticamente mas ainda temos aqui muita coisa pronto e se vocês quiserem ter a mesma certeza que isto está bem abrem o produto e veem aquilo que nós tivemos a falar até agora por 100 gramas quantas quilocalorias é que tem por produto por embalagem quantas é que tem e depois quantas é que tem dos macronutrientes é o trabalho que têm que começar a fazer agora existem várias diversas marcas que correspondem a estes standards por isso é começar a pesquisar é começar a testar alguns deles perceber com aqueles que se dão melhor coisas que são mais saborosos por aí fora isto agora é um processo são nove meses não é assim tanto tempo para fazer isto e era mais do que tudo era isto que eu vos queria chamar a atenção é que nove meses já começa a ser a não ser muito para preparar tanta coisa e para testar e para testar tanta coisa pode haver falhas de estoque tem havido muita falha de estoque e vai-se agravar pois vai é isso sem dúvida por isso isto tem normalmente tem validade tem validade de cinco anos por isso estão à vontade para ir comprando dúvidas sobre isto como é que isto vai acabar tudo dentro da mochila é que a comida liofilizada ainda ocupa imenso espaço não é? por isso é que é uma mochila de setenta e cinco e beleza vai comprar uma de cem eu cento e cinco não é cem é cento e cinco leva a mochila e leva a ter espaço por isso é que a densidade calórica tem que ser uma obsessão sim e vocês vão ver naquele vídeo que é muito interessante porque como é uma viagem de bikepacking eles ainda têm menos espaço do que nós tem que pôr a comida toda na bicicleta e vocês veem a mentalidade daquele gajo que é é uma obsessão vocês ganharem calorias e vale tudo pronto depois vocês vão ver ali também que há ali algumas preocupações adicionais que mais para a frente iremos abordar que tem a ver um bocadinho com alguns nutrientes e alguns efeitos secundários que nós não queremos ter sei lá evitar câmeras e por aí fora mas neste momento a vossa obsessão deve ser calorias banana seca como é que vocês infardam calorias para dentro é tipo expedição polar e quanto mais densidade calórica tiverem menos espaço e menos peso irão ter na mochila e depois temos que carregar com as embalagens como é óbvio mas isso já não preocupa tanto o domo depois temos que carregar com as embalagens o terminal vamos ter que carregar com o nosso cocó mas pronto deixamos isso para outro zoom tinha que vir deixa isso mais para a frente vamos aproveitar as embalagens não vida e cocó volta tudo ao início aquela leite lá pois há outra coisa que podemos falar mais para a frente que me inquieta um pouco que é em condições assim mais frias e de umidade também não vão ser assim em tantos dias mas a conservação às vezes de alguns alimentos não as embalagens que vêm liofilizadas mas coisas que tu levas e que pronto a forma de garantir uma certa crocante frescura não crocante e frescura esquece não é? não existe não existe não olha eu no passado eu já experimentei duas coisas e que não foi muito a fundo e agora estou a tentar ir a fundo que é desidratar e pôr em vácuo desidratar tem uma coisa muito boa apesar de ser pá não é muito prático que é o António aqui já provou o humus desidratado da minha mulher desidratado? fica aí assim porque muito do peso por exemplo uma barra uma clifepar grande parte do peso é água certo ou seja desidratar os alimentos é uma excelente forma de tirar a água que não nos interessa para nada não é? e de poupar peso pronto isto é um bocado 3.0 porque um desidratador não é assim uma coisa pronto ok isto não é muito prático outra forma de conservar é o vácuo e há aquelas máquinas comprei uma máquina eu uso no dia-a-dia pronto e agora é eu estou um bocado a fazer experiências de que tipo de alimentos é que dá para levar conservando-os em vácuo e acima de tudo também é uma boa forma de dividir as coisas por dias por exemplo o que é que eu vou fazer vou pegar em queijo porque queijo duro é muito resistente ao dolor queijo e enchidos embrulho num wrap e envalo aquilo em vácuo opa e aquilo é um snack olha eu tenho levado pão com queijo em vácuo pronto o que é que vocês têm agora que experimentar se forem para o vácuo que é coisas com umidade contamina secos por isso é preciso é preciso jogar um bocado aí nesse campeonato que é eu por exemplo ainda não experimentei mas no vácuo podes retirar a água opa mas não é sim mas não é sim pronto eu ainda estou nesse processo a entrar com coisas mais com graus de umidade ainda estou um bocado a experimentar mas mesmo até amigos meus que trabalham em restauração já me avisaram que coisas com umidade dentro do vácuo aquilo pode pode correr um bocado mal porque imagina se tu tens uma coisa com bastante umidade bastante entre aspas não vais pôr um tomate não é? claro uma carne mais gorda e depois tens uma tortilha que absorve muito aquilo pode haver uma contaminação estás a perceber? pronto é preciso ter cuidado com esta parte da umidade por isso é que ouro 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 sobre a zuleira desidratar a coisa meter para lá pronto mas mas crocantes e cenas e isso esqueçam isto só não é só não é pela veia porque ainda não inventaram se não era o que seguia pronto acho que ficou toda a gente com a consciência de que alimentação é assim o próximo bicho mais